Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next e a empresa Ágora. Agora eles estão juntos dentro do aplicativo do Next. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília, gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos. Eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal. Gente, o Next agora tem uma plataforma de investimentos completa dentro do seu aplicativo. Parceria da empresa Bradesco, Ágora e Next. Tudo junto, né? Agora no aplicativo do Next. Vamos dar uma olhadinha como ficou então essa nova plataforma de investimentos do Next e outras novidades que já apareceu no aplicativo do Next. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Conforme vocês estão vendo comigo, clique em investimentos, que está escrito novo aí. Vai abrir para você a primeira opção aí, novo, meu patrimônio, meus investimentos, Next, alocação arrojada. Eu clico em novo investimento. Vai abrir então para você, novo investimento, renda fixa, fundos, poupança, Ágora. Agora, clica em Ágora e aí vocês vão encontrar a nova parceria do Next. Ágora, a casa de investimento do Next. Transfira dinheiro para a sua conta Ágora e comece a investir. Se você já transferiu ou quer acessar direto a Ágora para conhecer os produtos, é só clicar ver investimentos. Então, eu posso clicar em transferir dinheiro e vai aparecer essa funcionalidade. Transferência de dinheiro, não se preocupe, você pode retornar sua transferência para o Next pelo aplicativo da Ágora. Ok, continuar. E eu vou transferir R$100. Ok? Vou transferir R$100 diretamente para a Ágora. A transferência para a conta Ágora foi feita com sucesso. Eu clico então, ok. Muito fácil, tá vendo? Como é rapidinho, simples assim. E caso você não tenha o aplicativo do Ágora investimento, ele leva você automaticamente para o aplicativo do seu celular, né? No caso, o meu Play Store, que é o Android. E eu vou clicar no aplicativo então do Ágora. E aí você pode clicar dentro do aplicativo do Ágora. Você vai encontrar tudo que vocês imaginarem. Fundos, COE, renda fixa, tesouro direto, previdência. Tudo que vocês quiserem, vocês irão encontrar dentro do aplicativo do Ágora, tá? Que é agora o parceiro do Bradesco, tá certo? Então vocês vão encontrar tudo isso aí, caso queira, carteira, ordem de pagamento. Tudo que vocês acharem de interessante, vocês poderão fazer então dentro do aplicativo Ágora do Bradesco. Bem fácil, simples assim, tá bom? Caso eu queira ver meus investimentos, eu clico então em ver meus investimentos. E aí eu clico em carteira e eu encontro então o meu din-din, né? Para onde foi lá dentro do Ágora, tá certo? Então fica dessa forma aí, tranquilamente. Se eu quiser então fazer a transferência para o Next, eu clico então em transferência, tá? Nova, cadastro a conta e mando de volta o dinheiro para o Next, caso eu queira, tá bom? Também entrou a função aí, proteção, já fizemos um vídeo falando, mas vale a pena mostrar para vocês que é o plano odontológico do Next, tá? E você pode inclusive proteger o seu cartão de débito também do Next no débito, tá? Então é uma nova funcionalidade onde você pode também proteger o cartão de débito, caso tenha aí, do Next também pelo aplicativo, tá? Vamos verificar a nota que o Next mandou para a gente aqui, referente a essa nova parceria. Next e Ágora. Oi, tudo bem? A gente sabe que o mercado de investimento está em uma constante mudança nos últimos meses, né? Aqui no Next a gente está sempre pensando no melhor, na melhor experiência para os nossos clientes e foi por isso que fizemos a integração do Next Ágora, corretora permitindo disponibilizar um portfólio com mais de 200 produtos de investimentos. Escolhemos pessoas especiais como você para dividir essa grande novidade daqui. Para frente, a Ágora é a casa de investimentos do Next. A parceria Next e Ágora vai oferecer uma experiência totalmente nova em investimentos, onde você tem acesso à carteira de produtos da Ágora direto pelo aplicativo do Next. Com solidez e segurança do Grupo Bradesco, os clientes do Next passam a ter acesso a diversas opções de investimentos, com assessores à disposição para dar orientações e tirar dúvidas sobre as melhores formas de investir. São diversas opções de investimentos disponíveis como CDB, Tesouro Direto, Fundos de Investimento, Previdência Privada e muito mais. Ah, quer um apoio na hora de se informar sobre o mundo de investimentos? Acesse o portal e investidor Parceria Ágora com o Grupo Estado. Lá você encontra conteúdos produzidos por especialistas sobre o mercado de investimentos, educação financeira, comportamentos e análise da Ágora. Certo? Então, foi isso que o Next mandou, referente também a essa parceria Ágora e Next, dentro do aplicativo do Next, 100% digital, 100% grátis, a conta do Next. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.